Vai completar 10 anos no próximo domingo, dia 17 de março. A Força-Tarefa escancarou um esquema de corrupção que agia no coração dos governos petistas. E nós vamos relembrar agora algumas das denúncias que marcaram esse período. A gente começa mostrando como Joesley Batista expôs o esquema de doações para Lula e Dilma. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma, chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 do Lula e 80 do da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas. Tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha. Eu já tinha. Era umas continhas que não tinha para a gente nada lá. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma e eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. O empresário Marcelo Odebrecht detalhou pagamentos a uma conta separada para o projeto político de Lula. Para o nosso controle, nós chegando e provisionamos, então, 35 milhões de reais desse saldo, exatamente na conta mesmo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for. Qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Antônio Palocci, homem de confiança de Lula, também coloca o presidente como peça principal no sistema corrupto. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões de Lula do Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu seu sítio, que foi feito combinado para seu uso, o apartamento. Bom, e nós recebemos hoje, nessa quarta-feira, aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, Deltan Dallagnol, ele que atuou como procurador da República, foi coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, e hoje vem ao programa, então, para falar sobre os 10 anos da operação. Muito boa noite, Deltan, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Augusto, Piotr, Carlo, uma honra tremenda estar com vocês, especialmente com essa audiência maravilhosa do Oeste Sem Filtro. Bom, Deltan, tem muita coisa para a gente falar aí nesses 10 anos de operação, você acompanhou, foi coordenador da Força-Tarefa, mas queria trazer agora um ponto mais recente do que tem acontecido aí, que é essa reviravolta nos acordos de leniência, desses acordos firmados com as empresas durante a Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli chegou a suspender os pagamentos dos acordos aí com a JIF, também com a Odebrecht. Claro que isso abriu um precedente, outras empresas empreiteiras também querem entrar na fila, pedir aí esse benefício, não querem pagar os acordos. E nós vimos alguns vídeos agora mostrando os depoentes, os delatores, bastante à vontade na companhia dos seus advogados, dispostos a responder, contando como funcionava todo o esquema de propina do Petrolão. Quero te perguntar, como é que você vê esse momento atual das revisões dessas colaborações, Deltan? Paulo, depois de 10 anos da Lava Jato, nenhum político corrupto tem medo mais de ir para a cadeia, porque ele sabe que a STF vai garantir a sua impunidade. Nós temos visto isso em uma série de casos, até mesmo no caso das empresas, empresas que nos roubaram por décadas, que reconheceram desvios bilionários, fizeram acordos em que elas reconheceram seus crimes, em que elas se comprometeram voluntariamente a devolver o dinheiro, assessoradas simplesmente pelos melhores ou pelo menos mais bem pagos advogados do país. Não eram um advogado para cada empresa, eram um batalhão, eram dezenas de advogados para cada uma dessas grandes empreiteiras que faturavam bilhões e que roubaram bilhões dos cofres públicos naquilo que os Estados Unidos chamou de maior esquema de corrupção transnacional da história do mundo. E aí nós tivemos o ministro Dias Toffoli suspendendo os pagamentos, a devolução do dinheiro roubado, preste atenção, a devolução para a sociedade, o dinheiro que eles confessadamente nos roubaram, foi suspensa. Qual foi a alegação dele? De que existiria uma possível pressão, pressão sobre essas empresas assessoradas pelos melhores e mais bem pagos advogados do país. Como vocês viram, colaboradores depondo, muitos deles, às risadinhas e em ambientes confortáveis e eles teriam sido coagidos. É risível. Mas pior, ele estendeu a suspensão dos pagamentos para a empresa JIF com o mesmo argumento. Mas espera aí, a JIF nem fazia parte da Lava Jato. Não fez o acordo com Curitiba, fez o acordo com Brasília, com outros procuradores, perante outros juízes, com outra homologação, nada a ver com a Curitiba. Então, como é que ele pega um argumento que já não valia para a Lava Jato em Curitiba, que era falho, e estende para a JIF, e aliás, a esposa dele, e eu vou falar fatos objetivos aqui, a esposa do Dias Toffoli é advogada da JIF. É advogada, não nesse caso, em outro caso. Mas isso suscita uma questão muito grave de conflito de interesses. E ele vai, e ele decide, ele suspende pagamentos bilionários, sem que exista sequer uma conexão lógica da justificativa e os fatos, porque não caminhou na Lava Jato em Curitiba. Nós vivemos um momento, Augusto, de total inversão dos valores, de colocar o Brasil de pernas para o ar. E nós vimos isso acontecer pelo mesmo ministro que agora determinou a anulação de casos envolvendo o ex-governador Beto Richa no Paraná. Qual foi o argumento dele? Ele invocou um suposto coluio, que é uma balela. Não existiu, mas ele alegou um suposto coluio na Lava Jato. Mas veja o que ele fez. Ele anulou não só os processos da Lava Jato, ele anulou o processo da operação piloto contra o mesmo réu, contra os mesmos investigados, com base no mesmo fundamento do que coluio. Mas espera aí, a piloto tramitava em outro juiz federal. E aí ele anulou também os casos da operação do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual relacionados ao Beto Richa, com o mesmo fundamento, quando isso não tramitou nem na Lava Jato, nem na Justiça Federal, nem com os procuradores. Nós vemos uma total desconexão lógica das anulações com os fundamentos invocados, o que manda uma mensagem de que existe aí uma conta de chegada, uma vontade, uma determinação, uma orientação de anular, e eles buscam justificativas, ainda que implausíveis, ou talvez a gente pudesse chamar de pretextos para anular a Lava Jato. Bom, antes de abrir a rodada aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, quero trazer mais alguns vídeos aqui que a nossa equipe preparou. Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, relatou que havia pagamento de propina ao PT. Néstor Cerveró, ex-diretor da empresa, afirmou que a atual presidente da Petrobras, o PT, uma outra quantia. Não, existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Eu falei que a partir de 2004, aquele ambiente que eu vivia, tinha um pagamento automático de propina nesses contratos. Néstor Cerveró, ex-diretor da empresa, afirmou que a atual presidente dos BRICS, Dilma Rousseff, sabia de tudo o que acontecia. Eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Deucídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano e quase dois anos atrás, quando fugiu da responsabilidade, dizendo que tinha aprovado Passadina, porque eu não tirei as informações completas. Ela me jogou no fogo, liberou a condição de amizade que existia, acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu para livrar, porque na época de eleição tinha que arrumar um Cristo. Então, ah, não, eu fui enganado. É mentira, é mentira. Eu estou dizendo isso aqui, isso não faz muita importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutaiamente, estatutaiamente, aí o senhor conhece bem, estatutaiamente, a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma é a presidente. Adalberto Piotto, sua pergunta. Deltan, seja bem-vindo, boa noite. A Operação Lava Jato, e eu disse isso à época, digo, ainda hoje, apesar de tudo que está acontecendo com a operação, se tornou num terceiro valor da sociedade brasileira, e eu acho que nós temos dois apenas. O terceiro seria a Lava Jato. O primeiro foi a conquista da democracia, nos anos 80, posteriormente a recuperação econômica com o plano real, e a Lava Jato era justamente o que trazia esse combate à corrupção, que os brasileiros conheciam que existiam, sobretudo em pessoas que eram, até aquele momento, inatingíveis pela justiça. A Operação Lava Jato levou muita gente para a cadeia. Na sua opinião, Deltan, esse ataque de gafanhotos, que está tentando dizimar de vez qualquer resquício da Lava Jato, se deve a uma questão mais de varejo, ou seja, especificamente de um grupo que tem acesso ali ao Supremo, e fez o Supremo mudar de opinião, porque o Supremo foi favorável à Lava Jato no começo da operação, ou você acha que é um negócio de atacado mesmo? Ou seja, é um grupo de advogados aqui, um grupo de parlamentares ali, outros políticos de governo, mais empresários, e aí vamos acabar com tudo isso. De onde você acha que está vindo essa força gigantesca, que sim, o Supremo colocou para si, essa força, é ele quem assumiu isso, para derrubar completamente a Lava Jato, em que pese um ou outro problema que a operação tenha tido, a gente pode voltar a falar sobre isso, mas é inegável o valor político dela, enquanto se comunicar com a sociedade e falar, vou dar à sociedade brasileira um terceiro valor, que é combate efetivo à corrupção nos altos escalões. Piotr, eu até acrescentaria o que você disse, o seguinte, a grande virtude da Lava Jato foi colocar um valor novo que é o Estado de Direito e Império da Lei. Ao longo de 500 anos, os donos do poder, os poderosos do Brasil, eles não se colocaram jamais abaixo da lei. Eles sempre fizeram e desfizeram o que eles queriam. Autores como Daron Acimogo, James Robbins, eu chamo isso de elites extrativistas, que roubam a sociedade em benefício delas mesmas. Claro que uma parte da elite econômica, uma parte da elite política se uniram para roubar o Brasil e a Lava Jato deixou isso a olhos vistos. Todo mundo viu o que aconteceu e pela primeira vez na história, nós conseguimos colocar essas pessoas abaixo da regra que vale para todo mundo. Nós conseguimos dizer que sim, políticos poderosos, empreiteiros poderosos, eles estão debaixo da lei e devem e podem sim ser responsabilizados no Brasil. Nós vimos o monstro da corrupção, o monstro desses donos do poder que abusam do povo, abusam da sociedade brasileira e pela primeira vez na história, nós vimos esse monstro sangrar. Então, já trouxe o valor de império da lei, de Estado de Direito, que hoje nós vemos sendo violado em um grau mais grave ainda, porque não só o combate à corrupção foi desmontado, mas hoje vem um novo tipo de abuso surgir, que é o abuso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É arbitrariedade judicial. A gente pode voltar a isso. Esse é o único ponto de contato entre Lava Jato e o que a gente está vendo hoje no Supremo. O ponto de contato é a Lava Jato buscou combater os donos do poder da mesma forma como hoje a direita busca combater os arbítrios de outros donos do poder. Em um momento foram arbítrios sobre o nosso patrimônio público na corrupção, agora nós temos um arbítrio sobre a liberdade, com a censura da direita, dos valores conservadores, com a censura de toda uma ala ideológica. Esse é o ponto de contato. Nós lutamos contra a mesma coisa. O que aconteceu esse processo de reação contra a Lava Jato? A Lava Jato, no começo, ela atingiu três partidos centrais, que eram PT, PP e PMDB. E esses partidos, como vocês viram nas delações, eles roubaram rios de dinheiro. A gente estava ouvindo aqui o Joésia falar de 70 milhões de dólares, 350 milhões de reais. A gente viu o Palocci falar de 300 milhões de reais. Faz as contas aí. Esses partidos, eles receberam mais em dez anos desviando o dinheiro da Petrobras do que eles receberam nos mesmos dez anos de fundo partidário. E existem pesquisas que mostram que quanto mais dinheiro você investe numa campanha, maior o número de votos recebidos. E existe uma forte correlação a ponto de alguns pesquisadores falarem em causalidade. Isso é a maior fraude eleitoral da história. O desvio de dinheiro público para fraudar eleições investindo e manipulando ou fraudando a vontade do eleitor. E aí querem falar de proteger a democracia quando eles fecham os olhos e isentam os grandes corruptos. Agora indo diretamente para o que você trouxe. A gente foi então identificando pessoas que tinham praticado corrupção desses grandes partidos, só que depois a Lava Jato foi se alestrando. Quando veio o Marcelo Odebrecht e todos os executivos do Odebrecht deporem, eles implicaram simplesmente 415 políticos de 26 diferentes partidos. Eles implicaram quase um terço dos ministros, quase um terço dos senadores e quase metade dos governadores da época. Isso é o estabelecimento político brasileiro. E à medida que a Lava Jato avançou, existia um barco de reação. E nesse barco de reação, no começo, você tinha PT, PP, PMDB e os seus aliados políticos e os seus aliados no judiciário, porque ocuparam funções de poder, tinham colocado pessoas aliadas em diferentes funções do judiciário. Na imprensa, essas pessoas tinham aliadas. E eu estou falando de ministros do STF que ligam para mandar demitir jornalista, vocês sabem dessa história, para redações, que ligam para faculdades, universidades, mandando demitir pesquisador que fez pesquisa cujos resultados agradou o Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas foram embarcando, embarcando. E esse barco foi aumentando. E de repente, a Lava Jato pegou o PSDB, pegou a S. Neves, pegou Beto Richa, pegou Geraldo Alckmin, que é acusado até hoje em razão da Lava Jato aqui em São Paulo, responde a processos criminais, pegou Serra com conta no exterior. E esse barco foi aumentando, 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 até que chegou um ponto que ficou insustentável. E o sistema político passou a reagir contra as investigações. Isso começou em 2019 com a decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou com a prisão em segunda instância, que tinha autorizado em 2016. E agora, com essa decisão de 2019, nunca, nenhum mais político corrupto vai para a cadeia. Basta ver que os processos do Cabral e do Cunha, que foram para a justiça eleitoral, estão em vias de prescrever, como a imprensa noticiou nessa semana. Em seguida, a gente teve a decisão que determinou que a justiça para processar a corrupção política é a justiça eleitoral que nunca prendeu ninguém. Nunca prendeu ninguém na história. E mais, não tem como prender e fazer uma investigação porque mudam os promotores, os juízes a cada dois anos. Não tem como se especializar em lavar dinheiro, em combate à corrupção. É para não funcionar como o ministro Barroso disse na época, como que a gente vai explicar para a sociedade nunca funcionou, está funcionando e a gente vai mudar agora, vai mexer nisso. E eles mudaram o desenho para que não funcionasse mesmo. E a partir daí nós tivemos anulações de condenações, anulação de condenação do Lula e as pessoas às vezes trazem peixe, ah, a Lava Jato foi parcial. Que é a maior prova da imparcialidade da Lava Jato? A maior prova é que Dilma Rousseff foi delatada, como vocês acabaram vendo o vídeo, e nunca foi acusada. Por quê? Porque nós não chegamos a provas consistentes que confirmassem os depoimentos dos colaboradores. Nós só acusamos quando existiam provas de corroboração suficientemente fortes que pudessem levar a uma condenação criminal. Claro que corroborados por provas que a gente colhia em juízo. Então, em resumo, nós tivemos um aumento dos opositores da Lava Jato até o momento em que essa balança virou em favor da oposição e a sociedade já estava relativamente desmobilizada, tinha passado o impeachment da Dilma, a sociedade não estava nas ruas e eles ficaram à vontade para fazer aquilo que eles bem queriam, que era estancar a sangria nas palavras de Romero Jucá. Bom, pessoal, mais do que provado, ficou mais do que provado. Ainda o áudio está ruim, a imagem ainda está ruim, mas, se Deus quiser, no vídeo da noite a gente já vai estar em casa, se Deus quiser, e postaremos aí vídeos melhores para vocês, beleza? mas, mais do que provado ficou que o Barrudinho sabia de tudo, estava ligado a tudo, estava no colôio, todo mundo, né? Todo mundo. Aí os caras vêm falar que não tem prova, que a Lava Jato não existiu, conta outra, né, gente? Conta outra, porque essa aí não cola e não vai colar. O povo sabe de tudo. uma pena, é uma pena quem devia saber disso não assiste, né? Porque eles amam aquele canalzinho lá, aí eles gostam de assistir aquele reality, aquela coisa nojenta, gente, eu não sei como tem gente que ainda assiste aquilo. Sinceramente, enquanto o povo brasileiro assiste esse tal de PPPP, né, vocês sabem o que eu estou falando aqui, o Brasil não vai para frente, gente, enquanto tiver gente assistindo, dando audiência para isso, infelizmente, infelizmente, o Brasil não vai evoluir, não vai. Eu estou falando porque eu vi aqui na minha rede social, apareceu uns videozinhos ali, aí eu assisti um pouquinho aquele vídeo lá, eu falei, não, não é possível, aí você vai olhar nos comentários lá, um monte de idiotas falando, quem vai ganhar é o meu fulano, é o meu fulano que vai ganhar, eu falei, não, gente, não, isso aí faz parte da manipulação do povo, eles estão emburrecendo o povo através da televisão, o povo não está vendo que ele está sendo emburrecido através do entretenimento, é um entretenimento focado em emburrecer a sociedade brasileira, a tirar todos os valores, a inverter os valores da sociedade brasileira, gente, e tem muita gente de direita que assiste, não adianta falar que não, mas tem, que vota ainda, né, no seu reality lá, o homem lá, a pessoa, sei lá, favorita lá, vai lá e ainda vota, dando audiência para os caras que ajudou a ferrar o nosso país, enquanto tiver pessoas assim, infelizmente, infelizmente, né, é a realidade, gente, quem ainda assiste, está fazendo parte do plano de emburrecimento da população brasileira, que já está bem emburrecida, mas muito bem emburrecido, se ao invés de estar dando audiência para aquele tipo de programa, a pessoa tivesse, sei lá, como ganhar dinheiro na internet, como vender isso, como ganhar dinheiro daquilo, como para melhorar um pouco a situação, que eu sei, ah, mas nem tudo, eu sei que a situação do povo brasileiro é muito triste, é muito caótica, né, acho que 90% aí da população ganha menos de 3, 4 mil reais, que 4 mil reais hoje, sobrevive para uma família, sobrevive, aí você imagina, tem uma massa esmagadora que ganha abaixo disso, mas chega em casa e vai assistir o PPP, né, como, como, se não tem um estudo, não tem nada, como que vai mudar, não muda, gente, nada vai cair do céu no colo da gente, se a gente não buscar não se sacrificar, deixar de, às vezes, assistir uma série, um programa, um vídeo, alguma coisa, para buscar algum tipo de conhecimento, mais conhecimento, gente, esse tipo de conhecimento que eu estou falando é um conhecimento que vai primeiro, né, elevar a sua finança, para depois você adquirir outros conhecimentos, que primeiro, o brasileiro primeiro precisa ter um status financeiro melhor, para poder viver melhor, não viver querendo depender de governo, ah, o governo fez isso, o governo não faz nada, o que ele faz é dar esmola para que o povo continue mais na miséria, então o povo precisa elevar para o povo poder cobrar, aí o povo vai ter entendimento de cobrar o governo, de cobrar os políticos de ir para cima deles, mas enquanto o povo só tem o de comer, trabalha hoje para comer amanhã, ele não vai ter tempo para questionar nada, enquanto o povo não tiver um dinheiro para ele que ele possa ficar três, quatro, cinco meses dentro de casa, enquanto ele não tiver isso daí, não vai dar, o Brasil não vai dar certo, infelizmente, porque o povo come, vende o almoço para comer na janta, vende o almoço para comer na janta, que tempo ele tem para questionar, é o tempinho que ele tem, ele vai se entreter com essas porcariadas aí, infelizmente, está difícil.